Eu quero ver as novinhas no chão E o novinho hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai rolar o pancador, vem Pode chamar as amiguinhas, vou soltar o solinho e as novinhas, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão Pode descer novinha Eu quero... E o novinho hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai rolar o pancador, vem Pode chamar as amiguinhas, vou soltar o solinho e as novinhas, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão E o novinha hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Pode agachar a novinha Eu quero ver as novinhas no chão A nova brigadeiro do momento A nova brigadeiro do momento Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão Música 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 Legenda Adriana Zanotto